Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre o maior temor mundial que está de volta e parece que veio pra ficar. Além disso, falaremos também sobre PIB, inflação e taxa de juros no Brasil. Será que a situação parou de piorar ou ainda não é o momento para isso? Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal. Ative aquele famoso sino da notificação e receba aí os nossos vídeos diários porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Vamos lá, saiu o novo Boletim Focus que é o levantamento realizado pelo Banco Central diante de diversas instituições financeiras. É uma pesquisa semanal que o Banco Central faz com bancos para poder levantar a expectativa deles em relação a alguns indicadores econômicos. e vamos começar falando então aqui do IPCA, as expectativas para 2021 e para 2022. O que nós temos aqui para 2021? Veja, aqui o dado em vermelho à sua direita. A inflação ou a expectativa de inflação para 2021 passou de 10%. Exatamente isso, você não ouviu errado. Fecharemos 2021 com uma inflação de 10%. E o detalhe aqui desse tipo de previsão do mercado é o seguinte. Repara aqui comigo nas últimas duas semanas como a previsão de inflação aumentou. No dia 8 do 11 estava em 9,33. Na semana seguinte, que foi dia 16, passou para 9,77. Estamos falando de um aumento de 44 pontos base. Um aumento bastante alto. E agora, do dia 16 para o dia 22, que é essa segunda-feira, saiu de 9,77 para 10,12. Veja que aqui nós já estamos falando de 35 pontos base. Veja que aumento expressivo da inflação ou da projeção da inflação em tão pouco tempo. E aí o que nós temos? A 33ª semana seguida em que o mercado projeta elevação da inflação para 2021. Desde abril estamos vendo esse cenário, semana após semana, a projeção da inflação só aumentando. Mas como 2021 já está acabando, vamos falar de 2022. E o cenário não está muito diferente. A projeção agora já está de uma inflação próxima de 5%. E também a expectativa é de alta. Veja que é a 18ª semana seguida de elevação. E novamente nós temos uma escalada mais forte da inflação ou da projeção de inflação para 2022 nas últimas semanas. Veja que saiu aqui de 4,63 para 4,79. Veja esse aumento de 33 pontos base numa semana. E agora saiu de 4,79 para 4,96. Então em 15 dias a inflação ou a projeção da inflação para 2022 subiu 33 pontos base. É muito alta e indica claramente ainda um descontrole do ponto de vista inflacionário do Brasil. E essa informação pode ser melhor caracterizada quando olhamos aqui a projeção realizada. Nesse primeiro quadro aqui em cima, você tem a projeção realizada pelo boletim Fox, na qual então esses bancos informam. Veja que há 4 semanas era 0,51 a projeção de inflação para novembro. Há uma semana passou para 0,75. E agora? 1%. A inflação projetada há um mês atrás praticamente dobrou. Você não ouviu errado. Saiu de 0,51 para 1% a projeção de inflação para novembro diante do boletim Fox. Se você duvida dessa projeção, eu trago a de baixo, que é a da Ambima. Veja que a projeção da Ambima foi realizada um pouco lá atrás. Mas já indicava 0,99. Veja como essas projeções estão bem alinhadas. Nessa semana, que é a penúltima semana do mês de novembro, sairá a atualização, a nova atualização da inflação de novembro. E nós traremos aqui para você no canal. E por que é preocupante? Porque a inflação de novembro, há 12 meses atrás, foi 0,89. Como a projeção de inflação está subindo, significa que a inflação acumulada no Brasil continuará crescendo no mês de novembro. Veja aí o descontrole. E para piorar, em 12 meses, ela já está acima de 10%. E agora você já viu que, inclusive, o mercado também já está projetando uma inflação acima disso. Veja que situação preocupante. E para piorar ainda mais, eu quero trazer para você aqui essa notícia que saiu ao longo da semana passada. Você já tem visto aqui no nosso canal que o presidente do Banco Central, Campos Neto, tem indicado preocupação com a inflação. E agora quem indicou preocupação está aqui. Guedes diz que inflação será maior do que previsão, mas crescimento também. Então veja, o ministro Paulo Guedes já está afirmando taxativamente que a inflação será maior do que o mercado já está prevendo. Veja que importante essa notícia. Eu espero que ele ainda esteja dizendo aqui de 2021. Porque se ele estiver falando de 2022, é ainda mais preocupante. Porque como 2021 está acabando, o mercado já está olhando para 2022. Eu acho que ele está falando de 2022. Então veja que a tendência continuará de alta aqui no Brasil. Se você está gostando desse vídeo, dê aquele super like e ajude o nosso canal. Compartilhe esse vídeo com pessoas que querem ficar bem informadas. Se a inflação está subindo, uma das formas de você se proteger é pelo Tesouro IPCA. Nós regravamos aqui essa playlist com os melhores títulos e as melhores taxas de todos os títulos do Tesouro Direto. Assista lá que você vai entender. Tesouro IPCA é uma alternativa para a inflação. Desde que você leve até o vencimento. Assiste que você vai gostar. Vamos lá. Vamos falar também do levantamento do boletim Focus com relação à taxa Selic. Ou a taxa de juros da nossa economia. Qual é o dado que traz? Pela quarta semana seguida, está estável. Ou seja, a mediana das expectativas é que o ano de 2021 feche em 9,25%. Traduzindo para você, nós estamos com uma Selic de 7,75%. No dia 8 de dezembro, teremos a última reunião do ano do COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. E o que o mercado, aliás, perdão, o que a expectativa aqui do boletim Focus está trazendo é um aumento de 1,5%. O que levaria a Selic para 9,25%. E eu coloco aqui, será mesmo? O mercado já está precificando um aumento de 1,75%. Vamos ver como isso vai ficar nessa última reunião. Para 2022, o boletim Focus começou a projetar, então, a inflação de 11,25%. Então, um aumento de dois pontos percentuais. Só que instituições financeiras, separadamente, já estão indicando uma taxa Selic entre 11,5% e 13%. Já venho falando isso aqui no canal há algumas semanas. E, aos poucos, essa projeção do boletim Focus vai chegando nessas projeções do mercado. Com um detalhe, o mercado está muito pessimista ainda em relação ao primeiro trimestre de 2021. A projeção de algumas instituições é que a taxa Selic chegue a 12% no primeiro trimestre. Vai ser um salto forte se isso daí acontecer. Entenda, então, o que está acontecendo. Só que, voltando aqui no slide anterior, se você entende, então, que esse cenário traçado aqui pelo mercado, tanto pelo boletim Focus, como pelas instituições financeiras, é realmente de alta da Selic, você sabe que você já pode se proteger, então, da inflação. O Tesouro Selic é uma alternativa a ir para uma reserva de emergência e até para investimentos de curto prazo. Então, aqui você tem os dados e você já sabe que a inflação para esse ano vai ficar acima de 10%. Para o ano que vem, está acima de 5%. Então, você verifica que a taxa Selic provavelmente vai cobrir a inflação do ano que vem. Mas a decisão é sua. Apenas trazemos informação. Porque o melhor investimento é no seu conhecimento. E olha, estamos no novembro azul. Então, aproveita e desce o dedo no super like aí para ajudar o nosso canal. Vamos lá falar agora do PIB, do PIB do Brasil, o nosso produto interno bruto. Então, você viu já a inflação subindo tanto para 2021 quanto para 2022 e ainda sem controle. Com isso, a taxa de juros deve subir ainda mais. E o PIB subindo ou descendo? Vamos lá. O PIB do Brasil, o que está acontecendo aqui? Nas últimas variações, ele ficou estável duas semanas seguidas. Depois, ele voltou a cair. E quando ele começou a cair abaixo de 5%, não parou mais. Na revisão agora, dessa semana, do dia 22 de novembro, estamos vendo a projeção do PIB para 2021 de 4,80%. Com isso, nós estamos tendo a sexta semana seguida de redução do PIB. Desde o dia 11 de outubro, essa projeção aqui, a partir do dia 18, começou a cair. 11 estava estável. Depois, do dia 18, para frente, caiu. Então, acompanhe aqui para você entender. E para 2022? Para 2022, o PIB está em 0,70%. Eu quero te lembrar desse vídeo, dessa instituição aqui, um famoso banco que previu recessão no Brasil. PIB abaixo de zero. Assista lá. Então, pela sétima semana seguida de revisão, está para baixo as projeções para 2022. E para 2023? Vamos começar a olhar também para um médio prazo. Está mantida a expectativa de 2%. Isso é o que o mercado chama do famoso voo de galinha. Por quê? Vou explicar para você. Se o PIB de 2021 continuar caindo e chegar ali próximo de 4%, que é o que pode estar indicando aqui, a configuração vai ser a seguinte. Nós caímos 4,20% no ano de 2020. Vamos subir pouco acima de 4% ou 4,5%. Ou seja, nada mais vamos fazer do que recuperar o que já havia pedido. Ou seja, zero de crescimento em dois anos. Se essa configuração de 2022 pelo boletim Fox for de 0,70%, vamos continuar abaixo de 1% do crescimento. Só que aqui tem um outro detalhe. Nessa mesma reportagem, o Paulo Guedes destacou não só a inflação, mas ele disse a inflação será maior do que a previsão, mas o crescimento também. O ministro Paulo Guedes está falando aqui da projeção do crescimento do Brasil. E na reportagem, você pode verificar então que ele tenha feito uma crítica a diversos economistas que preveem aqui 0%, 1%. Está aqui. Analistas preveem que o ano que vem o mundo vai crescer 5 a 6 e o Brasil de 0 a 1. É exatamente isso. Vamos ver, disse ele. No ano que vem, conversaremos de novo. Eles vão ficar envergonhados. O problema será a inflação resiliente. Não baixe o crescimento. Então, o Guedes está apostando todas as fichas que o Brasil vai crescer com a inflação alta, mas o crescimento vai existir. Eu interpreto isso daqui como um crescimento de pelo menos 2%. Então, o mercado projeta uma coisa e o ministro outra. Vamos aguardar para ver para onde estamos indo. Agora, se você quer saber realmente para onde o mercado está indo em relação à compra de títulos do Tesouro, assista a nossa playlist Leilão do Tesouro Nacional. Parece que o Tesouro Nacional jogou a toalha. Não aguentou a pressão dos bancos, instituições financeiras, fundos de previdência, fundos de pensão. Assista que você vai entender a enorme pressão e a mudança de oferta do Tesouro Nacional. Vamos lá. Vamos falar, então, da Agenda Brasil. O que nós temos visto nos últimos dias, agora, nesse final de ano, é uma pressão maior por gastos públicos. O que significa isso? Nós temos colocado aqui a nossa primeira preocupação brasileira. É a PEC dos precatórios. Como você já sabe, essa PEC está aguardando votação lá no Senado Federal. Por ser uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, ela tem que ser votada com a votação qualificada. Não é uma maioria simples, mas para ser aprovada, precisa de três quintos dos senadores. E o governo não tem ainda maioria no Senado para colocar em votação. Além disso, o Senado Federal está aí adiantando que pode ter alteração na proposta da Câmara. Se isso acontecer, ela volta para a votação na Câmara, reduzindo ainda mais esse prazo aí de aprovação, porque estamos bem pertinho do final do ano. E para piorar, será que teremos alguma mudança substancial? E aí, se tiver, você aposta que é para o bem do Brasil ou você aposta que é para pressionar e aumentar ainda mais gasto público? Escreva aí que eu quero saber a sua opinião. Além disso, estão surgindo rumores agora, principalmente nessa última semana, da reindexação das correções. O que significa exatamente isso? Significa que estão surgindo algumas propostas parlamentares para que, por exemplo, tabela do Imposto de Renda, Auxílio Brasil e outros gastos públicos passem a ser corrigidos automaticamente pela inflação. Isso é preocupante, porque, se tivermos essa correção, nós vamos ter uma despesa já definida previamente o seu aumento e tende a não ser baixo, porque você está vendo, então, a inflação subindo sem parar. O problema é que a receita tende a não subir no mesmo nível. Por quê? Porque se o PIB está caindo, muitas pessoas desempregadas e um risco externo ainda maior, veja que você vai ter um descompasso. Nós vamos ter despesas cada vez maiores e receitas não acompanhando. É a pressão por gastos públicos novamente. E para terminar aqui essa agenda Brasil, eu trago mais um item. Começou-se a discussão no Congresso para a elevação da isenção do Imposto de Renda para R$3.500. Veja você, atualmente em torno de R$2.000, ou seja, pessoas que ganham por volta de R$2.000, passariam a ficar isentos da cobrança do Imposto de Renda se tivessem recebido até R$3.000. Eu quero saber quem vai pagar essa conta. Porque se nós tivermos essa isenção, significa que a arrecadação vai cair ainda mais. Você sabe quem vai pagar a conta? Eu imagino. Espero que você também. Por fim, aumento para servidores. O presidente declarou aí o interesse de aumentar então o salário de todos os servidores públicos. Se você não sabe, cada 1%, 1% de aumento representa R$4 bilhões a mais de despesa. Apenas 1%. Vamos acompanhando para entender o que isso pode acontecer nas próximas semanas. O cenário está ainda nebuloso. Falando agora da economia internacional e por que ela voltou. Se você não sabe quem é ela, você vai descobrir agora. Ela é a inflação. A inflação no Reino Unido ou CPI, inflação ao consumidor. veja que ela aumentou. A inflação cheia, ou seja, o núcleo principal que é semelhante ao nosso IPCA ficou em 4,2%. E a previsão do mercado era de 3,8%. Ficou acima da previsão. O núcleo de inflação que é excluindo aquelas principais variantes, aquelas que mais oscilam, ficou em 3,4%. E a previsão era de 2,9%. Então veja, nós estamos falando do Reino Unido que é um dos principais países da Europa e que realmente continua apresentando uma inflação acima das expectativas. Vamos continuar. Na zona do euro, aí nós já estamos abrangendo um número maior de países do que propriamente do Reino Unido. Zona do euro, inflação ao consumidor, 4,1%. Veja que então a inflação do Reino Unido está muito próxima da inflação da zona do euro. Lembrando, as taxas de juros dos principais países desenvolvidos da zona do euro lá está praticamente zerada. Isso significa que em breve inflação subindo, taxa de juros deverão subir. Mas nós temos uma notícia muito positiva que saiu na semana passada e que fez com que o mercado se acalmasse um pouco. A economia americana reagiu e reagiu de maneira forte. As vendas no varejo subiram 1,7%. 1,7% apenas no mês então de outubro. Sendo que setembro ainda teve a revisão das expectativas para cima saiu de 0,7% para 0,8%. Então a economia americana ainda está forte. A expectativa para 2001 é entre 5,5% a 6%. Se você não sabe o varejo tem uma importância muito grande porque corresponde em torno de 2 terços da economia americana. Então no meio de tanta turbulência e de principalmente uma configuração já estabelecida de inflação mundial não somente nos Estados Unidos mas você está vendo agora na zona do euro na semana passada eu trouxe também lá na China então você já entende esse cenário. Se eu te mostrasse agora essa figura e dissesse para você que a gasolina subiu 51% se dissesse para você que a carne subiu 24% que os ovos subiram 12% ou ainda que os carros subiram 26% muito provavelmente se eu perguntar que país é esse você afirmaria que é no Brasil. Mas não é. Essa aqui são alguns índices de inflação nos Estados Unidos então veja assim como na zona do euro está subindo sem parar diversas classes estão indicando aqui aumento a inflação tomou conta do mundo inteiro e dentro em breve aquela suspeita de Paulo Guedes pode se confirmar que é a exportação de inflação para o Brasil vejam esses números como são altos principalmente para a economia americana que a taxa de juros lá está em 0,25 veja que aumentos expressivos e aí nós trazemos aqui para a conjuntura a inflação do mês de outubro 0,9% somente no mês de outubro veja como ela vem aumentando desde outubro de 2020 novembro foi 0,2 dezembro 0,2 quando entramos em janeiro começou a aumentar e o mais baixo valor foi 0,3 quase 1% de aumento somente em outubro a inflação americana também está fora do controle só que lá o governo diz que isso é temporário eu gostaria de saber o temporário até quando vai porque já são 12 meses de inflação alta vamos acompanhando aqui eu trouxe também uma novidade que é esse gráfico como está a inflação nos países da América repara comigo vamos começar pela América do Sul aqui é o nosso Brasil 10,6% você já sabe a inflação nos últimos 12 meses se compararmos com países mais ou menos próximos ao nosso como por exemplo Uruguai você já vê que a inflação está em 7,8 com o Chile 6% por exemplo não dá para compararmos de maneira alguma com a nossa amiga argentina os nossos hermanos lá perderam o controle e não dá para comparar também de forma alguma com o absurdo que é na Venezuela então veja em relação aos demais países a nossa inflação está bastante alta quando nós olhamos para países mais desenvolvidos você tem aqui Estados Unidos 6,2% 6% nos Estados Unidos é uma inflação muito mais alta do que a nossa de 10% proporcionalmente falando porque o nosso histórico do Brasil é de inflação eu falo para vocês sempre aqui no canal a nossa média de inflação nos últimos 10 anos está em 5,7% ao ano se colocarmos esse ano agora que vai ficar em 10% essa média vai subir para próximo de 6% então veja nos Estados Unidos 6% é muito alto e no Canadá 4,7% então veja que a inflação tomou conta não só da Europa mas também aqui da América então meus amigos o que nós temos para dizer para vocês nesse vídeo de hoje são essas informações que você possa estar bem atento ao que fazer com o seu recurso o Tesouro Direto é uma alternativa interessante para você investir só que você tem que entender esse contexto econômico principalmente de inflação para que você saiba aproveitar as oportunidades de mercado agora é com você em que você está investindo Tesouro Selic Tesouro IPCA ou está no prefixado quero entender e poder te ajudar um pouco mais escreve aí que todos os comentários são respondidos é a nossa playlist aqui do alto qual a sua dúvida eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus que você aproveite o tempo com a sua família e que fique de olho porque a inflação está no mundo inteiro um abraço e até o próximo vídeo